Eu já ia entrar falando aí nessa questão do movimento que a gente está vendo dos bancos em queda, né? A gente tem falado bastante aqui desde o início dessa edição sobre a questão da aprovação da reforma tributária, que está prevendo aí taxação dos dividendos, a gente está vendo que isso tem mexido aí, né? Está mexendo com o setor, não só com esse, mas a gente está vendo aí o mercado bastante atingido aí com essa pauta em discussão, mas especificamente aí com a queda na cotação dos bancos, fica a pergunta, né? Que muitos investidores fazem, né? Será que a gente está podendo olhar para essas quedas como uma oportunidade até de aumentar uma exposição no ativo? Seria uma oportunidade da gente realmente aproveitar aí para ir às compras, como muitos deles aqui falam? Queria saber aí sua opinião e se você acredita, né? Qual banco você acredita que está assim, talvez mais atraente para uma movimentação como essa? Já pensando nos fundamentos e no preço, qual deles poderia ser uma boa oportunidade hoje? Então, acho que vale a pena sim, né? É claro que sempre entendendo muito bem, né? O porquê você está investindo, acho que é uma boa oportunidade. O mercado muitas vezes ele tem essas movimentações que não fazem muito sentido. Para quem é um investidor de longo prazo, eles conseguem enxergar isso muito bem, né? Essas mexidas do mercado no curto prazo não fazem muito sentido. A gente viu essa votação um pouco, pegou um pouco de surpresa, né? Mas talvez os bancos, até por eles já terem sofrido um pouco mais, né? A gente começou a ver isso na reforma da Previdência, alguns anos atrás. Eles já sofreram um pouco mais que essa reforma, né? Com a mudança de tributação e isso acaba pesando um pouquinho mais, né? E não só essa parte da tributação, mas também essa competição que vem chegando forte das fintechs. Talvez o mercado já há algum tempo não está com bons olhos. Mas eu ainda vejo boas oportunidades no setor. Talvez o Itaú, acho que seja o papel mais atrativo, aos meus olhos, eu acho que é o mais atrativo. Tanto em questão de preço, como o posicionamento do banco, né? E os resultados que ele vem entregando. Ele foi bem impactado na crise, mas a gente viu uma forte recuperação. Hoje ele já conseguiu recuperar todo o lucro que ele tinha sido impactado lá no ano passado com a pandemia. Hoje já está com um acumulado de quase 30 bi de lucros. E ele está sendo negociado em um múltiplo bem interessante. E ainda hoje ele conta ainda com a decisão que vai ocorrer do investimento que eles fizeram em 2017 da XP. Então pode ser ainda um atrativo a mais olhando para o papel do Itaú.